Fala aí meus brothers, aqui trazendo mais um vídeo pro canal galera de Modern Strike Galera, eu tô querendo comprar esse capacete aqui ó Ele custa 47 mil moedinhas de prata né Eu já tô com 46 mil, falta um pouquinho Já tô com 46 mil, faltando só 200 moedas de prata E eu quero comprar aquele capacete, eu quero ver se ele é bom Não, eu quero comprar porque eu quero comprar né Ele deve ser bom E... Vamos tá indo pra uma partida aqui né Pra gente conseguir esse dinheiro Eu vou tá tentando concluir essa missão aqui Eu... é bem... eu acho difícil sinceramente Mas eu vou tentar Vamos lá Aí galera, enfim, essa partida aqui Eu vou com a minha 12 né 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 Eu tenho que morrer, eu tenho cara aqui Eita peguei Valeu, meu parceiro me salvou hein Ai meu Deus, eu tenho que fazer aqui agora Eu tenho que fazer aqui agora Eu tenho que fazer assim, que eu já vou tentar Eu tenho um carinha aqui ó Eu matei Eu matei Eu matei outro galera O problema aqui é que eu tô na base deles Pra mim não é que eu não falo Opa Dá tchau já né Armorrinha Mas tá bom Eu matei 3, moleque Eu vou adiar a base dos caras hein Galera, eu também quero comprar a Beretta Aquela pistolinha secundária aqui é muito boa Só que eu preciso de mais alguns ouros né Morre caramba Meu Deus, esse cara não morre velho Ele tem um sniper melhorado 10 vezes Caramba Então galera Quero comprar a Beretta né Ela custa 1100 de ouro Eu tenho Ai morri Aqui é tudo estratégia Tchau já Eita pega Nossa negra o cara Mas tá bom Então ela custa 1100 Eu já tenho 900 e pouco De ouro Quase mil de ouro Bota pouquinho pra me comprar Vou matar esses caras aqui né Tem um tiozinho ali ó Eita pega Dá licença já né Pirei um tiozinho aqui Nem me matou mano Tem muita habilidade velho Tem muita habilidade demais Deixa eu nem buscar aqui Olha lá Ai meu Deus O cara vai dar um tio de sniper Tem um tiozinho ali ó Tchau Ai Sério que eu agachei Ah matei Tá bom Tá bom Foi primeiro hein gente Olha eu matei Um e quatro O dois é muito bom Deixa eu ver Deixa eu ver quanto tempo A parte da cabra Nós já vamos comprar Aquele capacete Irado ué Ele ia tá comprando capacete A bereta Que já nesse vídeo Mas não vai ter como Porque o ouro não vai dar Eu vou pegar uma assistência ali Quando aquele tiozinho morrer Tchau 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 Eu quero matar de doze Melhor que sou o cara das doze Ai acabou Beleza né galera É agora que nós compro o capacete Vamos ver se ele é bom Vamos comprar logo esse capacete Que eu queria comprar faz tempo Parece que nós temos que sair da partida Eu tinha ganho uma arma aqui Mas eu não gosto dessa arma aqui Já deixei então Vamos comprar o capacete Galera Esse aqui Comprei agora o equipo Eu tenho 4 que eu vou conseguir melhorar Melhorei um Melhorei dois Vamos ver se eu consigo melhorar de novo Melhorei mais uma Galera Voltei aqui né Que eu tinha recebido uma ligação Mas sem querer sair do jogo Mas Vamos lá Então eu comprei o capacete já Como vocês viram E eu quero testar ele Então eu vou entrar numa partida aqui Vamos ver pra que ele serve De novo nessa ação Ah eu acho bom fazer aqui Com carinho Vamos ver como que ele funciona Ele tem uma visão noturna mesmo galera Vamos tirar isso aqui Ah ele deixa pra enxergar melhor no escuro Ah vai é verdade Tá pega Dá licença mano Ai morri Isso O cara ali Não Eu não morro já Eu não pego ali desprevenido Vamos lá Vamos lá Achar os caras aqui Eu gostei disso Eu vou jogar sim Probei aqui o Um por aqui Só fica meio chiado A imagem Não é Gostei disso Olha onde vai nessa Alguém Provavelmente ali Nossa O cara tava ali velho Com a minha arma mano Safado Me matou com a minha arma Vou matar esse cara agora velho Ele vai ver Ele vai ver Cadê esse safado Ele deve tá ali ó Quer ver Se ele tiver ali Eu vou matar ele na grana Olha aqui ó Já morre Caramba Vou jogar uma granadinha né Se ele tiver ali né Ele tá ali ó Sabia que ia matar ele mano A granada deu uma ajuda também né O que você tem essa arma aqui galera Pegando a arma do chão né Ali tem um carinho Eita nóis Vou morrer Tomara que ele não vem atrás de mim Recupera a vida né Ah não mano Recuperar a vida à toa O cara matou na granada velho Estou indignado com isso mano Indignado mano Não é tranquilo Vai me matar esse cara Vou trocar essa pistola aqui ó Não tá vendo nada Eu mato por trás dos carrinhos Porque eu sou um monstro Eita Tem cara ali Então beleza galera né Acabou mais uma partida aqui Eu vou sair aqui porque o vídeo foi isso né Espero que vocês tenham gostado Gostaram deixe seu like Se inscreva no canal E o dia que vai pra mesmo Pra testar esse aqui Que eu já tava querendo comprar Eu já tava com o dinheiro Eu já comprei com vocês Pra vocês verem como que vai Então é isso galera Beleza Falou